A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Parabéns pra nós! Agora nós vamos fazer o levante de Londrina, ok? Então nós vamos gritar pela paz de Londrina, tudo bem? Então vamos agachar, então lembra, quando levantar, pela paz em Londrina, ok? É um, é dois e é três Pela paz em Londrina! É um, é dois e é três Paz! 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 O que Londrina quer? Paz! Paz! Londrina quer? Paz! Paz! Temos o primeiro abraço pela paz e o acolhimento na coxa de Londrina, tudo bem! Agora cada um vai dar um abraço No colega do lado Abraço pelo menos em três Parabéns a todos Que estiveram presente Muito obrigada a todos os serviços Aqui representados Obrigada a todos que estiveram aqui E é isso aí pessoal Dia 19 de agosto de 2015 Temos o nosso próximo encontro Marcado aqui na Concha de Lambrina Ok? Pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade A liberdade Paz pela paz Pela beleza Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Coração Chegou a hora Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Criatividade É o dique do meus moleques Sabe a todas as comunidades Legal Legal Você é cidadão Sim senhor Tem que ser respeitado Porque a segurança tem que ser pra todos Entendeu? A igualdade pra todos Entendeu? Isso que faz a diferença no nosso país Aqui é um país chamado Brasil Só que é um país da impunidade Os guardouros de rua que foram massacrados Entendeu? Na Praça da Sé Entendeu? Que foi massacrado também aqui Na Inlodrinha também Nem o crime foi selecionado E não vai ser de hoje não Vai chegar no papel Sim senhor Porque o movimento vem pra ficar O movimento não vai ficar Brasso cruzado não galera O movimento tem que tomar junto Junto com o movimento Quarta-feira Doze horas da manhã Tem que ter um atendimento Vamos com uma direção Peço na caminhada Num caminho rápido Meu Deus eu peço A sua direção Morte segue bom Uma vida pode salvar a outra Que está na fila de espera de noite Vamos doações Para quem quer sonhar A vida após a morte E pode acreditar Vamos dar a vida Para quem quer viver É assim que tem que ser É assim que tem que ser Seja mais um doador Para mais uma Não doa a nossa mancada Não conta nossos erros Jesus, nossa salvação Não foi crucificado em vão Pergunta o diabo pra Deus Posso encostar no escurido teu E eu vou na presença de Deus Como tivemos justiça É fácil criticar quem está na rua Mas estender a mão Ninguém estende Como faça um pouco de revolução Aqui sujou Através do hip hop Fora da escola Onde terrola Mas ela desvaz o tráfico Para na pupina E malucos armados Pra matar Até quem não deve não Nem na mente Só maldade Do que vê pela Feite mais escasso Seu gatilho Hilton Qual que é o objetivo desse evento Nesse 19 de agosto Ele começa com uma tristeza Muito grande Nosso país São Paulo Que foram assassinos Para a estaté E insinuador de rua Eles foram massacrados Pela polícia militar Sete mortos E oito seguidos Entendeu? Aí começou a mobilização Do movimento Essa operação de rua A crescer no país Hoje nós estamos Com 10 estados brasileiros Com o movimento Nossa falta 10 Para fechar Londrina É a primeira Londrina É onde ter aberto O movimento Municipal Toda a história Do movimento Constitucional Que antes Era só estado Londrina Foi a pioneira Dentro do município Entendeu? De ser acolhido bem Pela galera Só que indicam Direito Cidadania Em busca de moradia Educação Saúde Emprego Dignidade Esquecer a intimidade Porque eles estão Cansados de ser impunidos Já pelo perpente E pelo servidor Do nosso estado Em vez da segurança Eles dão humilhação Para nós Isso a gente está fazendo Na cidadania Fazendo igualdade Respeitando Dirigindo e vivo Não violando direito Porque o primeiro maior Não é... O que você quer? Abre a mão bem grande Lá para o alto Joga Isso, abre e fecha os dedos Esquentando a mão Para o outro lado A mesma vez Joga Com protestos das arapongas Com a falta da gralha azul Destruir a natureza Brincadeira de soldado Armadilha pega e prende Já não tem mais liberdade Museu, canhão, munição Encontrou a mão Igualdade Cadê esse palma? É isso aí pessoal Nesse dia tão importante Nessa tarde especial Do dia nacional de luta Da população em situação de rua O nosso primeiro abraço Pela paz e o acolhimento na concha Eles estão se preparando Grupo de teatro Pontos de partida Moradores de rua Nova uma vida Susegada Tô com paga isso aqui, caramba Não, filma lá Não, filma lá Olha, esse país é uma grande Hêmio Não vou conseguir chegar no trabalho Acabou de dar na televisão Que os motoristas de coletivo Resolveram fazer Operação Tartaruga E os taxistas estão em greve Aí, ó Valdo Eu não tenho nada a ver Com essa operação Tartaruga E nem com a grande VMT desse país Eu só sei Eu tenho cabelera no mercado Antes da prova Do meu destino bom E você tinha que mandar Um carro pra revisão Justamente hoje Qual é a minha situação? Ter que pegar Ónibus coletivo? Você pensa na hora De voltar pra cá Mas o que vai ser? Com meu cabelo arrumado? Ah, fica calma Cristina Na hora de voltar Eu já vou ter alugado Um carro pra resolver o outro Ó, vamos pensar nesse momento Como mais uma aventura Na nossa vida Adoro, amigos Mas o que precisava ser hoje? E o que que tem hoje? Hoje é o dia do chá Vim com ele Vicente E em prol dos abrigos Que tem que trabalhar Vim com ele em nossa cidade Eu sou uma das organizadoras E não posso me atrasar De jeito nenhum Ah, mas que encantadora Com tantos a fazer Em casa E você ainda tem tempo Pra organizar chás beneficentes Confesso que eu fico um pouco cansada Ah, mas eu não se preocupe No próximo feriado Nós vamos fazer uma viagem inesquecível Não, venha com os cristãozinha barata Buenos Aires, que tal? Adoro, Buenos Aires Vai ser uma alegria A última vez que fomos Foi no ano passado Não, desculpa No ano passado nós fizemos o cruzeiro Nós fomos em Buenos Aires No ano retrasado Que cabeça minha Foi antes de levarmos as crianças para a Disney Falando em crianças Temos que pensar na festa de aniversário do caçula Tem que ser inesquecível Sim, depois da festa A festa do filho do Novaes A nossa festa precisa ser muito mais criativa E principalmente muito mais cara Eu não quero ficar pra trás, hein? E não vai, meu maritinho querido Vai ser muito melhor Pode ter certeza Eu já tenho tudo plana Não vamos ficar pra trás de jeito nenhum Ai, ai, esse ônibus que nem chega, meu Daqui a pouco compensa passar no hospital E descolar um atestado médico Seria ótimo Ai, você poderia até fazer umas compras comigo E depois, quem sabe, fazer uma boa ação e um bingo Ou nós poderíamos aproveitar pra fazer mais compras Mais compras e mais compras E mais compras e mais compras e mais compras Ah, e um carro novo Acho que estou precisando de uma plástica Uma banheira E uma piscina Uma geladeira nova E um novo fogão E uma nova televisão Para cada cômodo da casa Até pro banheiro E um novo aparelho de jantar E sai as vestidas dos cadarcos e muitos sapatos Cinto, carteira, abotoaduras Ariovaldo Ninguém mais ajuda a abotoaduras Ah, eu não tenho importância Vou comprar duas Você Você vai nos ass... Sem violência, moça Por favor, a gente odeia violência Ariovaldo Cuidado com o que você fala Eles podem ser perigosos Deixa comigo Vocês querem um trocadinho? Só tenho cartão Já sei Vocês acabaram de acordar, não foi? Eu posso comprar um pão pra cada um É, um só Mais que um, atrapalha o regime Gosta dos traguinhos, hein? Eu também gosto Mas eu só bebo socialmente Um lisquinho, um cowboy Ariovaldo, aceita Não é bom fazer desfeita Pensando bem, né, moça? De vez em quando Não deve fazer mal, né? Vamos agora, Ariovaldo Vamos embora, não precisa Não vai ter... Não tenho lar Não tenho pão Não tenho grana Não tenho pão Não tenho moça Não tenho louva Não tenho blusa Não tenho classe Não tenho título Não tenho mãe Não tenho amigo Não tenho irmão Não tenho livro Não tenho irmão Não tenho emprego Não tenho fecho Não tenho cobre Não tenho nível Mas Tenho cabelo e a cabeça O meu cerebro e as orelhas Tenho olhos e nariz Tenho boca E meu sorriso Eu tenho braços Tenho pernas Tenho dedos Tenho mãos Tenho pés Tenho língua O meu sexo E meu sangue Eu tenho a vida E liberdade Eu tenho a vida E ninguém vai tirá-la Eu tenho a vida Eu tenho a vida Parabéns a todos que estiveram presente Muito obrigada a todos os serviços aqui representados Obrigada a todos que estiveram aqui E é isso aí pessoal Dia 19 de agosto de 2015 Temos o nosso próximo encontro marcado aqui na Concha de Londrina Ok? Ok Obrigada a todos...